A emoção é muito grande porque é você ver da onde o Wagner saiu e muitos jogadores saíram daqui que a gente ainda não sabe onde está. A realidade está fora do país. Tomara que eles tenham crescido como o Wagner. E vai sair muitos Wagner Lobb daqui. É só levar a sério, se dedicar, ter mais apoio. O que marcou é que eles jogavam no centro de terra. Ele sempre arrancava com essa bola, ele garotinho. Já com 10, 11 anos ele arrancava com a bola. Ele girava para bater com a direita, com a esquerda e me faz lembrar isso. Hoje ele jogando no Flamengo, fazendo este gol dele, ele já fazia. Tem que ter a prática. Os garotos só acreditam em você, ou o profissional, se vê você bater na bola. Eu falo para os garotos que meu pai não deixava eu brincar com a bola na rua. Eu comecei a brincar na parede, eu não tinha ninguém para brincar. E tu tem que amar o que tu faz. Eu amo a bola, cara. Eu sempre quis descobrir talentos. O que eu tenho que falar para o Wagner é o seguinte, eu me orgulho muito de onde ele chegou. Ele continua trabalhando, sendo humilde, se dedicando, trabalhando como ele sempre trabalhou. Eu tenho certeza que ele vai chegar na Copa do Mundo em 2014. Tudo que o Wagner faz é com amor, cara. O Wagner é uma criança. Faz com amor, meu. Tem um coração muito grande. E ele ama o Flamengo. Quarta-feira! O e do o Sol WordPress regarderão. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri